E este é o seu Aqui Tem aqui na TV em Tempo, SBT Amazonas. Você sabe sempre com as melhores facilidades, as melhores promoções, os preços mais baixos da cidade. Matheus também tem os melhores parceiros e, claro, os melhores telespectadores. E pra você que quer anunciar conosco, você que é empresário, tem a sua loja, tem a sua empresa, é muito fácil. Entre em contato agora, deixa pra depois não, viu? Não deixa pra domingo amanhã, não deixa pra segunda-feira, entre em contato agora. Fale com a área comercial, tenho certeza absoluta que já sábado que vem, Manu, estaremos aí fazendo uma grande festa na sua loja, no seu empreendimento. E por falar em grande festa, eu soube que você esteve num local há mais de 40 anos fazendo o maior sucesso em Manaus. Isso mesmo. Você sabe onde é, é claro. Matheus esteve na TV lá com as melhores promoções da cidade neste segmento pra você. Vamos conferir essa matéria? Matheus na TV lá agora, na que tem pra você. Roda aí. Opa, sabadão, loja lotada, TV lá do Manoa, os melhores preços de Manaus e com certeza os melhores produtos. As melhores promoções e pessoal, o melhor prazo de Manaus. Ney, vem cá Ney, tudo bem? Nosso gerentaço, que honra. Opa, tudo bem. Tá na tua loja. Estamos aqui na TV lá, né? Aqui na TV lá do Manoa, pertinho de todo mundo, da zona norte, zona leste, zona oeste. E TV lá que você é de casa, né gente? Vamos nas ofertas? Com certeza. Eu gosto do Ney porque o Ney é assim, o Ney é pau na máquina, o negócio com o Ney é rápido. Ney, me diz uma coisa, quais são as ofertas de hoje pro nosso cliente, pro nosso telespectador do Actem? Olha, preparamos quatro ofertas imperdíveis, gente. Vamos apresentar agora pra você. Você tá precisando, eu sei que você tá precisando, então vamos lhe oferecer o que é melhor. E aqui na TV lá tem. Primeiríssima de hoje, então, simbora, simbora, simbora. Ney, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica do meu ladinho aqui. Ney, como é que nós estamos de oferta aqui, por exemplo, pra quem tá em casa agora e precisa de uma cama, por exemplo? Bom, essa cama aqui, meu amigo, é uma cama, tá na promoção e essa promoção é rápida. Você tem que comprar, você tem que correr na TV lá. Essa cama é uma cama casal, né, semi-ortopédica, de cidade D28. Ela custava R$362,00, mas hoje, claro, você vai pagar R$329,00. R$329,00 à vista, é isso? Isso, preço R$329,00 à vista. Detalhe, também no cartão de crédito, aceitamos também o seu cartão, vai ser o mesmo valor. Olha que bacana, não tem juros. Não tem juros. Pessoal, e no crediário até 15 vezes, é isso, Ney? Até 15 vezes o nosso crediário. E outro detalhe, você parcela pra 60 dias. Olha que legal, primeira pra 60 dias. Que mais promoção? Você gosta de promoção? Você gosta de preço baixo? Olha, o Ney tá aqui. O cara do preço baixo, com certeza, é o Ney. TV lá, pessoal, uma nua. É o seguinte, Ney, tempo quente, ventilador, com certeza, é indispensável. Com certeza, né, gente? E aqui, preparamos essa super oferta, que é o ventilador Arno. Ele é o 3 em 1, ele é coluna, ele é parede e é mesa. Preço, R$ 299,00. R$ 299,00. Um ventilador 3 em 1, com uma paleta. O vento dele, Ney, cá entre nós aqui, a gente é meio da antiga, né? Esse vento é potente demais, pra você que tem uma casa um pouco mais embaixo, um pouquinho quente na sua casa. Esse aparelho é incrível. Tem mais promoção? Mais promoções. Essa aqui é pra você, dona de casa, pra dona Maria, né? Tá precisando dessa linda máquina. Chegou a máquina automática, Electrolux, turbo econômico. E ela é 6 quilos, gente. 6 quilos, diversas funções, por apenas R$ 919,00. Não, 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 vem cá, vem cá, vem cá. O Ney errou o preço, não é isso ou não? Você tem certeza, né? Vem cá, você tem certeza que é isso mesmo, só? Isso, isso. R$ 919,00. É só aqui na TV lá que você encontra esse preço. O menor preço de Manaus você encontra aqui. Agora é o seguinte, eu fiquei louco com o preço, com esse preço, com esse produto que só a TV lá do Manoa tem pra mim e pra você. Na verdade são mais de 40 lojas, mas essa promoção você vai encontrar exclusiva aqui. Essa promoção é de arrancar o cabelo. O pessoal do interior, a pessoa que tá na cidade, enfim, quem tá na área, circo ou a vizinha Manaus, pode aproveitar, não é isso? Pode aproveitar. Preparamos aqui também pra você essa oferta aqui, como o meu amigo já disse, imperdível. Não tem nenhum lugar de Manaus, somente na TV lá do Manoa. Olha, temos esse lindo fogão, esmaltec, forno autolimpante, tampa inox, por apenas R$ 349,00. Pessoal, R$ 349,00, TV lá, Manoa, tudo em até 12 vezes no cartão e você faz um crediário até 15 vezes. E mais, no A Vista tem um descontão especial, é esse preço maravilhoso que eu duvido você encontrar em qualquer canto de Manaus. Não é, Sinei? Não encontra, somente aqui na TV lá do Manoa. Então vem, gente, vem conhecer a nossa loja, tá linda, maravilhosa, tá lhe aguardando. TV lá, aqui, você de casa. Tá pensando em reformar o seu escritório, montar um home office ou dar aquela repaginada no seu ambiente de trabalho? Então olha só essa dica e dá uma olhada na amplitude da JG Móveis. São mil metros quadrados de móveis modernos e sofisticados e o melhor, com preços que cabem no seu orçamento. Só uma loja que possui 29 anos de atuação no mercado pra te oferecer serviços de montagem, pronta entrega e assistência técnica garantida permanente. Preços incríveis, novidades imperdíveis. Vou mostrar tudo isso agora. JG Móveis no A que tem pra você. Fica aí. Pessoal, eu sempre falo aqui que JG tem móveis pro seu escritório, pro seu consultório, home office. Mas se você aí é dono de uma escolinha, tá pretendendo montar uma creche e quer economizar aquele espaço que os colchões ocupam, a gente vai te dar uma dica super especial agora, que são essas caminhas da soneca, não é isso, Thalita? É verdade. Essas caminhas, elas são ideais pra creche, pra sua casa mesmo, se você quiser fazer uma viagem, porque elas desmontam, tá bom? Elas são super fáceis de limpar. Elas, na verdade, tomaram já o lugar mesmo do colchonete, né? Porque elas são super higiênicas. Agora, ideal pra crianças de até oito anos. Isso mesmo. Oito anos aí, e pode, é só forrar e pronta pra usar. Ela custa apenas duzentos e dez reais. Duzentos e dez reais pra sua criança dormir com tranquilidade. Agora a gente vai mostrar outra novidade, porque aqui na JG Móveis, eles estão com esse lançamento de ambientes planejados, e é isso que você vai conhecer agora. Vamos lá comigo? Vamos lá. Bora lá. Dá uma olhada nessa harmonia de cores. Essa é uma novidade do grupo JG com a Encaixe, que traz pra você, além dos móveis prontos que você já conhece, pro seu escritório, home office, consultório, escolas, tudo que você já sabe. Lembra que a gente mostrou na semana passada móveis planejados pra residência? Pois é. Eu tô aqui num ambiente super novo, moderno. Quem vai falar disso pra gente melhor é a Elis, gerente da loja, que já tá aqui me esperando. Vem aqui comigo pra falar desse ambiente incrível que eu sou muito apaixonada na JG. Sim, Manu. Primeiramente, é um prazer recebê-los aqui novamente, né? E realmente nós anunciamos na semana passada que a JG tá com essa novidade dos móveis planejados através da Encaixe. E nós temos os planejados tanto pra residência quanto pra escritório também. Aí hoje nós queremos mostrar esse ambiente pra vocês. Agora eles vão falar desse ambiente que é incrível, lindo e super moderno. Sim, Manu. Bastante moderno. Nós trabalhamos aqui algumas cores, né? Pra que o cliente ele possa ter essa noção de como vai ficar seu projeto. Trabalhamos o canyon rústico com esse verde diferenciado e moderno. Aí temos um branco que é o cristal, né? É um branco também diferenciado. E aqui nós trabalhamos a porta de vidro. Um vidro que não é transparente, né? Como vocês podem perceber. E esse ambiente foi integrado porque ali tem uma sala de reunião. Vamos lá mostrar? Vem aqui, Douglas. Vem aqui comigo conferir. Aqui foi projetada uma sala de reunião. Sim, nós integramos essa sala de reunião ao nosso escritório, né? Fizemos uma divisória moderna também, como vocês podem perceber. E optamos aqui pelo branco, mas a gente tem essa diversificação de cores. E fizemos um ambiente diferenciado, né? Que foge um pouco do escritório tradicional. Obrigada, Elisa. Então você aí de casa está convocado aqui na Silves, no bairro de Cachoeirinha, pra conhecer a melhor loja de imóveis prontos e planejados da cidade de Manaus. JG Móveis sempre inovando o seu ambiente de trabalho e sempre com preços incríveis pra você no Aquitem. Uau! As melhores promoções, os melhores produtos e os melhores preços você encontra aqui. Pessoal, nosso sabadão está acabando aqui. Infelizmente, nosso programa está acabando, né? É. Eu fico tão feliz, mas tão feliz quando a gente entra no ar, mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Mas eu tenho uma boa notícia também. No próximo sábado a gente está de volta com mais 40 minutos de ofertas e preços especiais pra você que nos assiste. Quero mandar um alô especial pro pessoal que está assistindo a gente lá da Cidade Nova. A Mara, o Pedro, a Regina que assiste também lá do bairro do Vieira Alves e mandar um alô. Um beijo, um abraço especial pro Werley, o editor do nosso Aquitem. Muito obrigada pelo seu empenho. Parabéns, muita saúde e felicidade pra sua vida. Werley fez aniversário essa semana agora. Sinta-se agraciado, abraçado por toda a equipe do nosso programa, Werley. Agora é o seguinte, pessoal. Não esqueça. Você pode continuar participando conosco 24 horas por dia. Sete dias por semana na internet, Facebook, Instagram e no YouTube. Nós temos as reprises do nosso programa. A hora que você quiser, de madrugada, de manhã, está tudo certo. Isso mesmo. Você pode acessar nesses endereços que estão aqui no rodapé do seu vídeo. A gente está indo embora, mas a sua companhia, a sua participação durante a semana é fundamental. Muito obrigada aos nossos parceiros que nos acompanham, que confiam no nosso trabalho. Obrigada. Um agradecimento especial pra você, que nos dá a honra da sua companhia todos os sábados aqui no SBT Amazonas. Pessoal, sábado que vem nós encontramos então eu, você, Manu e essa audiencia é incrível aqui no SBT Amazonas com o nosso Aquitem. Gente, um excelente sábado, um bom fim de semana. Fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau.